Glória a Deus, obrigado gente, fizeram um excelente trabalho, bom dia, graça e paz, sejam multiplicadas em nossas vidas, queria que você ficasse em pé, levantasse suas mãos, aleluia, nesse acampamento sugere você fazer alguma coisa, mova-se, aleluia, dá respostas, deixar evidente a tua fome, a tua sede, o teu desejo, a tua expectativa, de receber daquilo que Deus, de forma tão bondosa, tem preparado, pai querido, obrigado, nos levantamos, levantamos mãos santas, sem ira, sem animosidade, e colocamos diante de ti Senhor, a expectativa dos nossos corações, de receber, de participar, nós oramos pelo espírito de sabedoria e de revelação, que as escamas caiam dos olhos, e que resplandeça a luz do evangelho pai, eu oro por salvação, nesta manhã, progredindo, aumentando, elevando o Senhor, os teus filhos, na condição, de ministros do Espírito, ficamos disponíveis, para ministrar, ao Senhor, obrigado, por tu mão de chão, disponível, eu declaro paz, nesse ajuntamento, em nome de Jesus, Aleluia, toca, o irmão que está do teu lado, e libera uma palavra, sobre a vida dele, amém? Glória a Deus, Amém? Glória a Deus, que coisa boa, mais um acampamento, Aleluia, Eu tive o privilégio, de fazer parte, do primeiro acampamento, eu ainda não era do Ministério Verbo da Vida, mas já era aluno da escola, e como foi inovador, a visão que Deus, deu ao pastor Bante, para, conduzir esse evento, principalmente nessa época, onde a cidade, estava voltada, para o carnaval, e hoje, a gente vê a cidade de Campina Grande, voltada para as coisas espirituais, Amém? Carnaval, você não escuta nada, isso é uma manifestação, da glória de Deus, Amém? Mas, Deus sempre usou, esse evento, para trazer, diretrizes, direção, instruções, que vai servir, para nortear, o nosso caminho, então, esse não é um evento comum, é um evento, que Deus tem propósito, e se você está aqui, você pode desfrutar disso, são dias mesmos, de dedicação, cinco dias, aonde podemos, com zelo, abraçar, cada uma, destas oportunidades, não, ah, eu vou, uma hora e outra, não, isso é um, um acampamento, é um tempo, de jejum, porque não, jejuamos só comida, não, coisas, quando você deixa, de fazer algo natural, em prol de algo, de Deus, isso, chega diante, do Pai, como um valor, então, queria que você mesmo, entendesse, Deus tem algo, para nortear, a tua vida, para a continuidade, não só para esse ano, mas que com certeza, o que acontecer nesse ano, vai determinar, os anos vindosos, diga comigo, o que acontecer nesse ano, vai determinar, os próximos anos, glória a Deus, queria que você abrisse, a sua Bíblia, primeiro, queria que você fosse, para Hebreus, capítulo, 5, glória a Deus, eu estou sendo, exortado, por Deus, e eu quero, trazer essa exortação, para você, então, quando eu estiver fazendo, não sou eu, que estou te exortando, eu apenas, estou ecoando, daquilo que tem chegado, aos meus ouvidos, de algo, que eu acredito, Deus está querendo, nos corrigir, ou mesmo, nos encaminhar, nos dirigir, como um pai, que tem zelo, de ver os seus filhos, bem encaminhados, Deus tem zelo, por você, amém, então, em Hebreus, capítulo 5, versículo 13, isso tem me chamado, atenção, diz assim, ora, todo aquele, que se alimenta, de leite, é, inexperiente, na palavra, da justiça, porque é criança, todo aquele, que se alimenta, de leite, é inexperiente, na palavra, da justiça, porque é criança, eu te pergunto, você se considera, alguém, experiente, sobre as coisas, de Deus, em que categoria, você se, colocaria, mais na frente, a gente vê, o alimento sólido, é para os adultos, criança, inexperiente, adulto, experiente, eu tenho percebido, irmãos, que, alguns conceitos, ou algumas conclusões, que a gente tem dado, tem nos levado, para um comportamento, que eu considero, acomodado, passivo, e, para ser mais agressivo, um pouco negligente, às vezes, eu, vou usar o meu exemplo, tendo, mais de 30 anos, de convertido, mais de 25 anos, no ministério, eu poderia dizer, eu sou experiente, amém, eu sou experiente, eu sei como, as coisas, acontecem, eu sei como, conduzir, sei como, iniciar igreja, sei como, conduzir uma reunião, sei, o dia a dia, de uma igreja, mas, será se é essa, a experiência, que a Bíblia, está destacando, como alguém, adulto, nas coisas espirituais, porque, quando diz, inexperiente, com respeito, a palavra, da justiça, não é experiente, na vida, religiosa, a vida evangélica, às vezes, nós descansamos, que o fato, de nós conhecermos, como as coisas são, tem deixado, muita gente, negligente, porque a gente, já, se acha, experiente, não tem mais, aquela fome, aquela sede, amém, a gente não está, mais, nessa intensidade, que é necessário, porque, de Deus, a expressão, deve ser essa, ó profundidade, das riquezas, da sabedoria, do conhecimento, quão, insondáveis são, sempre é mais, do que se pode, alcançar, isso não quer dizer, que a gente, não pode alcançar, mas, por mais que você alcance, Deus sempre tem mais, você está comigo? inexperiente, falando sobre, essa questão, do Espírito Santo, que, tema oportuno, que, oportunidade, Deus está nos dando, de, ajustar, uma área, que eu considero, assim, deficiente, na nossa resposta, para Deus, e na nossa resposta, para a sociedade, Simon ministrou aqui, dizendo, que nós devemos, ser um sinal, e uma maravilha, quem olha para a gente, deve ver um sinal, e uma maravilha, da parte de Deus, Deus nos levantou, com esse propósito, a igreja, tem o propósito, Jesus disse, eu te glorifico, pai, realizando a obra, que tu me confiaste, Jesus foi, nos seus dias, como homem, um sinal, e uma maravilha, nessa terra, você está comigo? cumprindo o propósito, uma comida, eu tenho para comer, fazer a vontade, Jesus era crente velho, crente experiente, mas parecia uma criança, na sua fome, na sua sede, por Deus, a eu e você, só porque tem alguns anos, de crente, sabe como as coisas são, somos experientes, a Bíblia diz, experiente, na palavra, levando sobre, a questão do Espírito Santo, qual é a nossa experiência, com o Espírito Santo? Se você já me ouviu, eu tenho batido nessa tecla, mas me incomoda isso, a Bíblia diz, que o que fala em línguas, ore para que possa interpretar, a Bíblia diz, que nós devemos procurar, progredir, estão comigo? Quem ora em línguas? Quem ora em línguas? Todo crente, nascido de novo, irmãos, tem acesso, se ainda não está, é porque está com um fastio espiritual, é porque está com uma negligência, nós conversávamos aqui, no final do ano passado, que a gente vai olhar, nos relatórios, e nós temos, um número, um número de novos, convertidos, bem superior, ao número de batismo, no Espírito Santo, as pessoas, desejando o batismo, e vindo aqui a frente, para receber o batismo, tem sido menos, será, se é porque a gente, não está sendo esse sinal, e essa maravilha, para os que estão chegando, desenvolver uma fome, uma sede, dizendo, eu quero aquilo, você está comigo? convidamos para novo nascimento, sempre vem, 10, 15, 20, convidamos para, batismo no Espírito Santo, boa parte dos cultos, ninguém vem, e quando vem, um ou dois, será, se não estamos falhando, e negando, a oportunidade, ou a necessidade, de sermos, de sermos, experientes, batismo no Espírito Santo, é evidência, de falar em outras línguas, podemos dizer, que falar em outras línguas, é uma manifestação, do Espírito Santo, se nós formos fiel, no falar em línguas, certamente, coisas maiores, as manifestações, do Espírito, nos dons, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de Espírito, línguas, com interpretação, olha, no teu testemunho, na tua experiência, como tem sido, essas coisas, tem sido, consistente, tem sido, crescente, somos fiéis, ao que já temos, recebido da parte de Deus, nesse quesito, Espírito Santo, batismo, comunhão, então, eu acho, que, nesse quesito, Espírito Santo, poderíamos, talvez, dizer, somos inexperientes, porque, às vezes, alegamos, que a experiência, é você conhecer, sobre o assunto, não, nós conhecemos, sabemos, sobre os dons, somos pentecostais, é pentecostal, sou, o que está dizendo com isso, eu creio nos dons, eu creio, na doutrina do batismo, mas, que experiência, você tem com isso, eu tenho, eu tenho dito, ninguém, se sentiria, confortável, de se colocar, numa sala, de cirurgia, e o cirurgião, chegasse lá, e dissesse assim, estou muito empolgado, para fazer sua cirurgia, essa é a minha primeira, amém, por mais, que ele tenha feito, cinco, seis anos, de universidade, ele não é tido ainda, como um médico experiente, porque ser experiente, é ter feito uma vez, é ter feito duas, é ter feito três, é dominar aquilo, com facilidade, quando falamos, ser experiente, nas coisas do espírito, é ter uma constância nisso, não é só uma vez, de vez em quando, experiência, e a Bíblia está dizendo, porque é inexperiente, é criança, e parece que muitos de nós, tem que carregar esse título, de ser criança, sobre as coisas do espírito, porque somos inexperientes, agora, essa inexperiência, é porque Deus, não tem isso para você, ou temos que chegar, à conclusão, que temos negligenciado, o que foi dado, gratuitamente, eu acho que a nossa fome, a nossa sede, irmãos, precisa ser, corrigida, as mães, eu não sei agora, com essa modernidade, mas as mães, mas no meu tempo, lá atrás, quando a criança, não estava se alimentando, o que é que dava, Tico? Um fortificante, um negócio, para abrir o apetite, era preocupante, falta de apetite, é preocupante, gente, falta de apetite espiritual, é preocupante, falta de fome, é preocupante, falta de sede, é preocupante, é essa condição religiosa, que muitas vezes, nós nos tornamos, religiosos, fervorosos, que diz respeito, só essa parte comum, natural, mas quando diz respeito, as partes espirituais, não temos experiência, levanta as mãos, vamos orar, não temos experiência, fale em outras línguas, não temos experiência, cante em outras línguas, não temos experiência, ore, e interprete as línguas, não temos experiência, e o que dizer dos outros dons, que requer mais fé, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, e nós concluímos, Deus não quer falar, meu Deus do céu, quem tiver ouvido, ouça, o que o Espírito, está dizendo, a igreja, tem um comunicado, do Espírito, mas se faz necessário, alguém, sério, nesse assunto, entendendo que Deus, deu essa oportunidade, é sua responsabilidade, estar conectado, então vamos lá, você se considera, uma pessoa experiente, sobre o Espírito Santo, ou tudo que respondemos, é falar em línguas, quando a empolgação chega, debaixo de uma atmosfera, de evento, amém, ser experiente, é falar em línguas, por fé, quando você não depende, de um bem estar, nas suas emoções, mas simplesmente, acredita no que foi dito, e responde aquilo, com ações, eu ouvi uma, definição, não sei, na internet, essa frase, uma forma de você, lidar com a preguiça, e eu falo preguiça, porque muitas vezes, temos homens e mulheres, de muita coragem, para as coisas naturais, vai fazer uma faxina, é um gigante, amém, vai fazer algo, meu Deus do céu, vamos, mas quando diz respeito, as coisas do Espírito, preguiça, e aquela frase dizia assim, uma forma de lidar com preguiça, é com atitude, preguiça, é com atitude, se você age, você percebe, que a preguiça desaparece, fica lá esperando, quem vai expulsar essa preguiça, você, agindo com atitude, com veemência, como o Simon, estava ministrando aqui, as vezes, nós julgamos, que esse falar em outras línguas, é tudo, que o Espírito Santo, trouxe para a gente, quando é que a gente vai entender, que o Espírito Santo, merece uma atenção exclusiva, porque se eu recebesse, uma ligação aqui, aqui não, porque eu não posso, mas aqui embaixo, e alguém dissesse assim, olha, o presidente Bolsonaro, está querendo falar contigo, você acha que eu ia dizer, de aí presidente, não, eu acho que eu ia lá para a sala, entendendo o valor, a importância, daquele que está se comunicando, e por que com as coisas do Espírito, parece que não tem ninguém, lá do outro lado, parece que é apenas técnica vocal, para melhorar as cordas, quando nós entendemos, que tem um santo do outro lado, querendo te batizar, te deixar imerso, te carregar de coisas do céu, porque para isso, é a sua missão, não vos deixarei órfãos, providenciarei outro consolador, aquele que vai estar ao lado, para ajudar, carregado de provisão, de sabedoria, ontem, ou antes de ontem, o Marte, por que só Marte, porque se for dizer o resto, engancha, amém, é como Smith e o Glossos, só Smith é suficiente, amém, está bom demais, já dá para entender, ele falava, mais uma obra do Espírito Santo, meu Deus do céu, dizendo que somos transformados, de glória, em glória, como pelo Espírito, isso quer dizer, que o Espírito, nos transforma gente, eu estava ouvindo os testemunhos, e eu fiquei pensando, e no testemunho, foram dois testemunhos, o tema era esse, e a pessoa disse assim, eu quero testemunhar, sobre o meu batismo, no Espírito Santo, eu vim para uma das reuniões, sobre o Espírito Santo, e eu fui batizado, minha vida foi transformada, coisas que eu fazia antes, perdi a vontade, um desejo pelas coisas de Deus, acendeu dentro de mim, veio o outro e falou a mesma coisa, e eu fico perguntando, por que na vida de algumas pessoas, o batismo no Espírito Santo, tem se limitado a apenas uma experiência, de vir aqui na frente, e falar um pouco de línguas, é porque não é batismo no Espírito Santo, ou é porque não está levando a sério, o que recebeu da parte de Deus, porque o Espírito Santo, tem poder de transformar, ele pode pegar alguém, deturpado em uma área, e ele limpar aquilo, a Bíblia diz que pelas promessas, pela promessa na verdade, no singular, que é o Espírito Santo, nós somos tirados das corrupções, e somos injetados na natureza divina, isso é transformação, é coisas comuns, se larga, soltando de você, ah, eu tenho um vício, o Espírito Santo te transforma, ah, eu sou preso nessa área, o Espírito Santo te transforma, agora talvez você diga, quando transforma, quando o pregador fizer o apelo, e eu for lá na frente, e ele colocar as mãos, eu vou te dizer como ele te transforma, ele te transforma, quando você valorizar o que você recebeu, e voltar para Deus, e você entender, que esse é um canal, que coloca você ligado, com essa provisão de Deus, você está dizendo, eu recebi, e eu valorizo o Senhor, eu vejo nisso, a tua resposta, a minha fraqueza, e você vai lá e se expõe, mas não fazemos, não somos preguiçosos, precisamos de alguém gritando, fale línguas, fale mais alto, mas não julgamos experientes, porque temos 30, 10, 15 anos, de vida evangélica, e nós sabemos como as coisas são na igreja, aleluia, eu ouvi também, uma fala, dizia assim, o crente velho, dizendo para um crente novo, dizendo, você está empolgado assim, eu também era assim, amém, mas quando você ficar mais velho, as coisas equilibram, e aquele crente novo, diz, no dia que equilibrar, eu me converto de novo, e precisamos falar, para o crente velho, que muitas vezes, quer manter a gente, em uma rotina medíocre, e Deus não merece, Deus nos convocou, para uma vida alta, para uma vida poderosa, para uma vida gloriosa, quem poderia merecer o batismo, no Espírito Santo, quem era digno, de receber, tamanha preciosidade, mas Deus decidiu, dar de graça, dar de uma forma tão simples, é por isso, que nós sobejamos, eu falava, se um arquiteto, pudesse sugerir, sobre lugares espirituais, ele mandava demolir, o santo dos santos, porque não é usado, amém, arquiteto não gosta, de lugares que não estão sendo usados, vamos fazer uma salinha aqui, amém, a Bíblia diz, que o santo dos santos, era algo admirável, que as pessoas ficavam de fora, e só o sumo sacerdote, entrava, Jesus veio, pagou um alto preço, para romper, aquela barreira, para tirar de nós, a indignidade, rompeu aquele véu, de alto a baixo, deu aquele brado, pai, consegui, está feito, está consumado, um novo e vivo caminho, que nos consagrou, aberto, o santo dos santos, o lugar da comunhão, plena, profunda, pai nosso, santificado o teu nome, Senhor, prazer na presença, valorização da presença, mas não, ficamos fora, cuidados, fascinações, nos ocupa, uma concorrência barata, tem vencido Deus, aleluia, quero que você vá para Romanos, Romanos capítulo 1, aleluia, Romanos 1, versículo 21, o que diz, portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, quero ficar só com essa parte, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, e esse comportamento, ele é tão reprovável, que no contexto aqui, você vai ver, Deus entregando esse comportamento, não é por falta de conhecimento, e aqui, está dizendo que o que de Deus se pode conhecer, é manifesto, os atributos invisíveis de Deus, dá para se perceber pelas coisas que foram criadas, isso está falando para o homem comum, qualquer ser humano, pode chegar à conclusão, Deus existe, e o que dizer de nós, que além das coisas, que revelam Deus, a gente ainda tem a palavra, e a gente ainda tem o Espírito Santo, nos dando conhecimento de Deus, nós conhecemos, sobre Deus, mas a pergunta é, temos glorificado a Ele como Deus? Amém? Isso tem me dado cuidado, será se, temos glorificado a Deus, como Deus? Ou Deus vai ganhando esse contexto comum, que pode ser ignorado, que pode dizer algo, e você não leva a sério? Que pode corrigir uma vez, você passa por cima daquela correção, não Deus pode fazer assim? Tendo conhecimento de Deus, mas não o glorificaram como Deus, quando João teve uma oportunidade, de ver Jesus de outra forma, disse que ele caiu, não foi uma queda, foi uma prostração, se prostrou, tamanha glória, Jesus agora não era homem, que as pessoas ficavam dizendo, será se é, será se não é, um diz que é Elias, outro diz que é, um dos profetas, vós, quem dizês que eu sou, agora não restava dúvida, Jesus glorificado, Deus, prostrado, reverente, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, estão comigo gente? Eu vejo que nós precisamos, e nesses lugares, que precisa de correção, porque a gente não quer só uma experiência, eu acho que é pouco, a gente querer apenas uma experiência gostosa, no acampamento, do mover, não, o que acontecer aqui, deve acompanhar nossas vidas, deve ter base para a continuidade, para nos levar uma vida responsável, eu quero ser experiente, nas coisas do espírito, eu quero poder ser um sinal, e uma maravilha, para essa geração, Jesus, se essa frase, pode, se ligar a Jesus, eis-me aqui, e os filhos, que Deus me deu, que é filhos, vamos ser sinais, vamos agradar o nosso pai, vamos o glorificar como Deus, não só o conheço, mas o glorifico como Deus, o Senhor é Deus, se o Senhor é Deus, serviu, agora vamos, para, segunda Coríntios, então eu vejo, que a forma, da gente responder, diz muito, da honra, a forma, como, respondemos, revela muito, o nosso nível, de revelação, de Deus, segunda Coríntios, capítulo, 3, diz, versículo 6, o qual, nos habilitou, para sermos, ministros, de uma nova aliança, não da letra, não da letra, mas de que, do Espírito, aleluia, eu não sei se tem, é muito comum isso, às vezes, acontecer com as mulheres, e a culpa, é dos homens, amém, eu já vi mulheres, com carteira, de habilitação, e não dirigir, precisa fazer autoescola, de novo, foi habilitada, mas não usou, da qualificação, e não praticou, perdeu a prática, tem um carro, tem a carteira, mas não tem o segurança, está habilitada, mas não está, no pleno, no pleno, no ofício, ou atuação, socorro, Alan, não, 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 olha aqui, para que foi, que você foi habilitado, é, você foi habilitado, para que, ele nos habilitou, para que, para que, sermos ministros, do espírito, que título, esse gente, você faz juiz, a esse título, você merece mesmo, esse título, você está andando mesmo, na honra desse título, ministro, do espírito, não da letra, porque a letra, não é suficiente, estão comigo, ministro do espírito, se é ministro do espírito, você precisa, se faz necessário, você ter experiência, no espírito, já foi o tempo, que a gente foi enganado, que as coisas do espírito, é apenas para alguns, e a gente ficava, nessa passividade, dizendo, não tem negligência ainda, não tem negligência ainda, mas, a verdade, conforme, Deus nos apresenta, todo o filho de Deus, está habilitado, para viver no espírito, não só, para andar no espírito, não só ter a vida no espírito, mas andar no espírito, se vive no espírito, é obrigação, ande no espírito, ministros, habilitados para ser, ministros do espírito, aí ele continua, não da letra, o que nós poderíamos dizer, ministros da letra, sem nenhuma crítica, às vezes, é a forma natural, de envolvimento, boa parte dos cristãos, e eu te digo, boa parte, da parte ativa, se satisfaz, apenas ligado, às coisas, do serviço, que é bom, mas não desvinculado, do espírito, amém, eu conto, esta história, e serve para ilustrar, eu não vou dizer, a igreja, um lugar aí, o pessoal do trânsito, chegou, para ver a escala, com o líder, e quando eu estava, bem perto assim, ele vinha tão empolgado, cantando, quando ele olhou, que o nome dele, não estava na escala, para trabalhar, e que o líder disse, hoje você está liberado, para ir para o culto, ele fez uma cara, de decepção, amém, o que nós temos aqui, um ministro da letra, que gosta do trabalho, gosta desse envolvimento, gosta desse ambiente, mas quando diz, levante as mãos, e vamos adorar, desconforto, não tem experiência, não tem desenvoltura, e a Bíblia está dizendo, ei, você foi habilitado, para ser ministro do espírito, é para nós fazermos, qualquer coisa, mas Deus, deu uma brechinha, lá está você, ministro do espírito, adorando, querendo servir, o rabacate, alabra caixa, rabacate, abarraia, o exemplo, que sai, mudou, rabra caixa, rabacante, alabarraia, tirando o óculos, já falando em línguas, vestindo o colete, glabra xerecante, alabarraia, quando formos um sinal, e uma maravilha, pessoas vão chegar na igreja, e vão dizer, qual é a hora disso no culto, qual é a hora disso no culto, temos falhado na nossa qualificação, Deus nos qualificou, para sermos ministros do espírito, que privilégio, que altura, que dignidade, merecíamos isso? não, não tinha nada que pudéssemos fazer, para merecer isso, ele deu de graça, o que é necessário, só, a nossa fome, a nossa sede, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós, precisamos irmãos, ir um pouquinho atrás, e rever o que tirou, a nossa intensidade, então, ele continua aqui, segundo a Coríntios, capítulo 3, ele fala que, porque o ministério da condenação, foi glória, ou seja, as coisas do velho testamento, Moisés, tudo aquilo foi glorioso, foi glória, em muito maior proporção, será glorioso, o ministério da justiça, porquanto, na verdade, o que outrora, foi glorificado, neste respeito, já não resplandece, diante da atual, sobreexcelente glória, olha o que nós estamos desperdiçando, a atual, é uma sobreexcelente glória, é glória demais, amém, é muita glória, sobejada, porque a gente não tem apetite, a gente está sem fome, a gente está sem sede, a gente não está glorificando, a Deus como Deus, no nível de dignidade, de honra, de reverência, de temor, porque o que, se o que é desvanecente, teve a sua glória, muito mais o que é permanente, agora olha o que diz o versículo 12, tendo pois, tal esperança, ou podemos dizer assim, temos, tal condição, servimos-nos de que? se nós estamos, em tal condição, em tal esperança, servimos-nos de que? de muito o que? diga ousadia, se a oportunidade é grande, exige de você, ousadia, se temos tal oportunidade, se temos tal esperança, qual é a nossa resposta? ousadia, ousadia no falar, ousadia, nas coisas do Espírito, precisamos, restaurar a Deus, uma base, adulta, que Ele possa, manifestar as coisas, consistentes, e a igreja será, sinal e maravilha, amém, oh aleluia, uma igreja como sinal e maravilha, atrai as pessoas, amém, Jesus, na sua base, como fundador da igreja, tinha sinal e maravilhas, levava a pessoa para o deserto, onde é o acampamento? no deserto, amém, onde é o acampamento? do outro lado do mar, não importa, aonde tem sinal e maravilha, eu te digo, tem fome, tem sede de Deus, pessoas vão se aproximar, que propaganda você tem sido de Deus, olhando para você, o que as pessoas dizem de Deus, era para dizer algo glorioso, era para ser empolgante, alguém devia olhar para você, e sair te seguindo, não para roubar, mas para saber onde você entra, saber de onde você é cliente, aleluia, eu não quero irmãos, não vale a pena viver, se não é para corresponder o designio e o propósito, eu fui habilitado, para ser ministro do espírito, farei todas as coisas, mas minha base é o espírito, trabalharei, posso varrer, posso ficar em qualquer departamento, tudo isso é, um fruto, mas não na letra, não fazendo só por causa da minha associação institucional, não só esse relacionamento humano, não é resposta da minha adoração a Deus, porque eu adoro a Deus, eu sou grato, logo eu sou um voluntário, é o que, para pegar jumento, eu vou, amém, ministério de socorros, diga, eu fui habilitado, para ser ministro do espírito, quero dar um tempinho para a gente, colocar em prática o ministério, a Bíblia diz que a manifestação do espírito, ela é dada a cada um, não é a alguns, precisamos parar essa timidez, que as pessoas ficam, Deus está se manifestando, usando os vasos, os super vasos, amém, e você fica lá, quando a Bíblia diz que a manifestação do espírito, é dada a cada um, está tendo uma manifestação do espírito, levanta as tuas antenas, começa pela, pela parte que você já recebeu, a parte que está na tua administração, línguas é a evidência física, e a parte física está na nossa administração, ou seja, somos nós que desencadeamos, o botão de ligar está com a gente, língua é a parte, é a evidência física, diga física, quem administra a parte física, somos nós, então eu quero usufruir, dessa frequência do espírito, o que eu faço? se eu já fui batizado, e eu já tenho essa entrada inicial, o que eu faço? fico lá esperando, quando vai chegar a minha vez, não, o que eu faço? vamos ficar de pé, vamos servir no ministério do espírito, a bíblia diz, se nós temos essa esperança, seja ousado no falar, não fale em línguas de forma passiva, queira, puxar, deseje, valorize, o glorifique como Deus, é uma honra, é um privilégio, ter esse acesso a esta graça, fale com ousadia, fale valorizando, fale com expectativa, porque enquanto você fala em outras línguas, você está sendo transformado, você está sendo ajudado, você está sendo consolado, você está sendo ensinado, coisas do espírito, estão passando para você, oh rabacan tchalaba, sere kanchaba, recha rabacan tchalaba, roxeka, deremion braba, cheira bra, cheko braba, chequei, delamadaraba, cacholo brokote, kanchaba, no rabacan tchalebecantchalaba, echarabacan tchaba, oxe canchalabracheca, debrosere canchalabaha, no secantchalaba, quem fala em línguas ore para que possa interpretar fecha os teus olhos fica com expectativa no Espírito Santo dá uma interpretação para você todo crente tem essa salvação ajuda força o rabacante o rabacante o rabacante o rabacante o rabacante o rabacante vá orando em língua e escuta aqui você que está fraco na área sexual você que tem sido vencido por pensamentos você que tem sido vencido por práticas e no seu coração você se entristece porque você não quer ser escravo dessa condição ei o Espírito Santo te transforma você vai ser tirado das corrupções do mundo e você vai ser introduzido na natureza de santidade de Deus quando isso vai acontecer orando em outras línguas com ousadia orando com expectativa o rabacante alabahaya é como aquele exemplo de ontem é como ir para o sol vai e fica e deixa a transformação chegar em você o rabacante alabahaya se exponha ao Espírito Santo o rabacante alabahaya orabacante alabahaya eu declaro força eu declaro fome eu declaro sede eu declaro comprometimento eu declaro temor do Senhor orabacante alabahaya orabacante orabacante alabahaya orabacante alabahaya orabacante eresha rabahá xerê orabacante alabahaya orabacante 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 Obrigado.